Olha, se você assim como eu, ainda tá naquele sonho da casa própria, tem gente, meu bem, que já sonha com a poltrona própria, vocês vão entender por quê. Tem gente que sonha com o lustre próprio, tem gente que sonha com a porta própria, né? Porque nessa porta daqui dá pra morar. Você não tá entendendo nada? Eu vou mostrar pra vocês hoje a casa dos sonhos. Porque com certeza, né, meu bem? Muita coisa que tem aqui, você quer. Você não sabe como ter? Chega aí que a gente te mostra. Eu não falei pra vocês que tem gente que tem o sonho da poltrona própria? No caso, a Gi, que é dona dessa pequena casinha, ela sonhava em ter uma poltrona de design assinada. Enquanto ela tinha o sonho de comprar a poltrona, eu vou sentar. Eu estou sentando o quê? Num carro popular! Nossa, mas ela dá uma abraçada, é bem boa essa poltrona, viu? Essa poltrona compõe como se fosse uma antissala pro home, que eu já vou mostrar pra vocês. E pra falar um pouquinho melhor dessa casa suntuosa que a gente veio visitar aqui em Campinas, eu tô com o Fernando Consoni, que é um arquiteto que fez todo o design dos interiores, inclusive desse home maravilhoso. Uma pergunta que eu não quero calar. A casa precisa estar toda combinandinho, tipo os elementos, as cores, as coisas? Não, mas pelo contrário, o legal de um bom projeto é que você adeque a personalidade do cliente pro projeto. Não é a casa toda que precisa estar igual, precisa seguir uma mesma linguagem pra não me dar um grande carnaval. Vamos lá embaixo pra você me mostrar, tipo, alguns elementos e como a pessoa consegue levar isso pra dentro da casa dela. Vamos lá. Se você não tem um pé direito desse, de 20 milhões de metros de altura, mas você quer que a sua casa pareça grande, Fernando, qual que é o truque? Tem um truque, tipo, cor de parede, por exemplo? As pessoas, às vezes, ficam um pouco... querem fazer alguma coisa diferente em casa, né? A primeira coisa que faz é colocar cor na parede. Se você quer ampliar a sua casa, quer deixar a sua casa atemporal, faça uma base neutra. Sempre, base neutra é dura pra sempre. E aí você pode apostar em poucos elementos e jogar alguma cor, abusar das texturas. Nós optamos por usar muita madeira, porque a madeira, ela quebra um pouco essa rigidez, essa frieza do material e da dimensão da casa, né? Então a madeira, ela aquece, ela traz aconchego. O que dá esse aconchego? Essa cara de casa. Cortina, tapete, manta. A casa, ela se adapta, a pessoa. Ela tem que se adaptar ao meio de vida que você tá no momento. Na casa, ela tem que viver. Agora vamos pra cozinha, porque se tem um lugar que a gente gosta, é na cozinha. E se tem um lugar que todo mundo fica nessa vida, é na cozinha. Batendo papo e comendo, né? Gente, eu sempre quis fazer isso. Nossa, eu sou de consumo, meu Deus do céu. Você sabe o que isso aqui? Isso aqui é uma panela Le Creuset, ó. É uma francesa. Não basta ter a casa entre os acessórios também. E com tanta coisa legal pra falar, você vai falar da panela. Vamos mudar de açude aqui, ó. Qual que é o segredo de fazer um ambiente desse, que as pessoas consigam circular e conviver? Tem balcão, tem mesa, tem bancada, tem panelas maravilhosas. O segredo, você acabou de falar o segredo, é circulação. Cozinha é um ambiente que todo mundo tem que ficar perto. E quando você faz, o grande erro, às vezes, é querer colocar tudo na cozinha, quando a cozinha não comporta tudo. A minha mãe, por exemplo, ela adora colocar a mesa na cozinha e olha pra mamãe, não cabe. Não cabe, ia ficar tudo travancado. É que, na verdade, a mesa, as pessoas têm uma vontade muito grande de ter mesa na cozinha, porque isso vem a histórico do Brasil, de ter a copa ou a sala de almoço. Então, todo mundo... Sala de almoço, sala de jantar, sala de almoço, sala de jantar. Isso vem da nossa herança colonial. Exatamente, nossa herança construtiva portuguesa. Então, se você não tem espaço, a superdica é não colocar... Priorize uma boa bancada, um bom local de trabalho. Porque todo mundo, quando está cozinhando, é espaço. Todo mundo que gosta de cozinhar, está cozinhando, gosta de ter espaço, precisa de espaço pra trabalhar. E quem gosta de ver as pessoas cozinhando, precisa de espaço pra assistir. Qual é o grande protagonista, a grande protagonista de uma cozinha? É a comida, é a refeição, é a família. Ah, é confaternizado, porque a comida é um mundo em todo mundo. E já que o assunto é confaternização, a gente vai pra uma parte que foi pensada pra isso. Churrasqueira e piscina. Vamos? Hoje tem muitos apartamentos que têm espaço de gourmet. Sim. Nem todos os apartamentos têm espaço de gourmet desse tamanho, né? A gente tem muita varanda que as pessoas acabam fazendo. E tem uma churrasqueira. Como é que a gente, uma dica pra não fazer da varanda com a churrasqueira, que a pessoa tem aquele espaço menorzinho, não fazer daquilo também um mau zonel, né? Porque às vezes eu entro, em alguns eu falo, gente, a churrasqueira virou abrigo de flor, e aí a pessoa vai dar festas e não cabe ninguém. É que, na verdade, Marco, o espaço gourmet, ele virou um grande artifício de venda pras incorporadoras, as construtoras. Então, o brasileiro tem, por tradição, gostar de churrasco. E todo mundo, quando você fala pra uma pessoa que tá comprando seu primeiro apartamento e que ela vai ter uma churrasqueira, entendo, pra isso é uma grande vitória. Só que, muitas vezes, isso acaba virando um grande mico. Por quê? O espaço é pequeno e você não consegue usar aquilo com duas, três, quatro pessoas, no máximo. A dica pra esses espaços gourmet pequenos de apartamento aí, use elementos folantes. O que significa isso? Mesa desmontável, cadeira desmontável, um aparador com rodízio, coisas que no dia a dia... Rodízio é tipo a rodinha, a clápezinha que você consegue... Coisas que no dia a dia você pode, talvez, recolher em um determinado ponto... Ou até deixar... Tá na cozinha, você consegue levar pra lá. Às vezes, guarda num armário, alguma coisa assim, mas são elementos que você consegue desmontar e aproveitar o espaço. A casa dos seus sonhos tem que ser a casa que você quer voltar todos os dias e que você se sinta bem, independente do seu investimento, da sua realidade. Tem que ser aonde você deita sua cabecinha, descansa, porque no dia seguinte é um dia novo, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho